Só fazendo registro, a casa está desabitada há mais de um ano. Em função disso, os móveis foram retirados, tudo foi retirado. Porque uma casa, às vezes, fechada, o risco é muito grande de evasão. Então, muitas coisas, a parte da biblioteca, os utensílios pessoais, de todos, inclusive do Pai do Mundo, foram todos retirados aqui para preservar. Você falou que a placa foi roubada, a placa da Casa Humana é isso? Foi roubada, depois eu vou ter uma foto que podemos colocar aí no vídeo, mostrando justamente essa placa que foi roubada, que foi uma homenagem, temos que chamar, dar uma ênfase a isso, com um grande trabalho que Arlete Nogueira, esposa do Nauro, fez quando o João Humana completou 70 anos de idade. Parece que isso foi colocado em julho e o Pai do Mundo nos deixou em agosto. Parece que ela estava, não adivinhando, mas fazendo uma homenagem em vida. Ela fez um trabalho belíssimo, editou um caderno, o Jornal Imparcial editou um caderno fantástico, sobre uma obra, um trabalho fantástico de João Humana. Vale a pena, quem não tem, é bom procurar esse trabalho completo sobre João Humana. E ela, no dia, colocou essa placa em homenagem a João Humana. Inclusive, ela mostrou esse trabalho quando, da homenagem dos 90 anos de Humana, ela esteve exatamente no local, foi exatamente ali por trás do Selma, naquele auditório em que ela mostrou esse material. Bem, nós estamos agora, nós estamos dentro da casa dos Moana, que também foi a casa Moana. Impressionante, eu não vim para esses lados, é uma casa muito grande. Interessante. Então, quer dizer, aqui embaixo funcionava a casa Moana, o comércio, e aqui em cima... Aqui era a sala. Aqui era a sala. Aqui era a sala. Está certo? Aqui era uma sala, tinha um conjunto de mesas. Está certo? Um jarabudo para conversas, para reuniões. Aqui era uma área de televisão. E aqui era a sala de estar onde se recebia visitas aqui. Ele, inclusive, tem algumas entrevistas que ele deu, que foram feitas aqui. Muitas nessa área aqui. Ok? Então, aqui você está entrando, você tem aqui um quarto. Tem um terceiro igual dele. Aqui era o quarto do professor Calil. Está totalmente modificado a cama. Totalmente modificado isso aqui. Muitos alunos de Calil estão nos acompanhando aqui, porque eles acompanham as redes. Isso aqui era o quarto do professor Calil, mas era uma outra cama, era uma outra estrutura. Muito, muito, muito mais alta que isso aqui. E aqui ficava o quarto do pai de Moana. Ele era simples, mas não era simplônio. Moana teve uma vida muito simples. Aqui, a biblioteca dele era fantástica, era rica, ele ficava cheio de livros aqui. E um local que ele ficava muito, que ele usava muito, era esta mesa aqui. Era a escrivaninha dele, onde essa máquina conseguia captar das suas mentes, das suas escritas, e a cadeira que ele mais gostava de sentar era esta. E segundo ele, esta cadeira o apoiava na sua na sua coluna. Então, aqui ele sentava e escrevia. Aqui ele trabalhava, escrevia, respondia cartas, fazia todo o trabalho. bem aqui, neste lugar, aqui, ficava a cama. Então, o que chamava, 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 o que chamava ele, ele dizia que ele dormia pouco, porque ele dizia que ele tinha toda a eternidade para dormir. Então, ele trabalhava, às vezes, dormia 11 horas da noite, 2, 3 horas, 4 horas da manhã, e já estava acordado. E uma coisa que ele não deixava de fazer, acabava de almoçar 30, 45 minutos de sexta. E daí ele tocava o barco até. E, às vezes, quando chegava, ele estava muito cansado, às vezes, ele dormia 7, 8 horas da noite, meia noite, uma hora da manhã, já estava acordado, trabalhando. Ele trabalhava demais. E, aqui ficava, a biblioteca tinha ficado, e, neste lugar aqui, ficava, às vezes, muito, muito, isso aqui era cheio de livros, cheio de muitos livros, isso aqui, algumas foram dados, alguns foram dados, mas ainda tem algumas coisas aqui, tá? E, neste local, você vê que tem este local aqui, e aqui ficava uma cadeira, às vezes, ele botava esta cadeira, às vezes, numa cadeira de bala, onde é que, aos domingos, João Moana, pelo que eu sei, nunca, mas eu acredito que nunca tenha, proferido um sermão, em qualquer local, que não tenha se preparado antes, para o sermão. Então, se ele ia, no domingo, às 10 horas da manhã, ele não atendia ninguém, sentava aqui, pegava o material dele, e preparava todo o sermão dele. Ele nunca pegava um sermão de improviso, ele sempre se preparava para o sermão, porque ele achava que, no sermão, era quando Cristo o usava, para transmitir as lições, e os ensinamentos de Deus, para os cristãos. Então, ele preservava muito isso, o pai, isso é uma coisa muito marcante. Daí, a razão, de as pessoas, terem marcado muito, pelos seus sermões. O que foi o som disso? Ele fazia, com gosto, com amor, parece que, era a forma que ele achava, que servia mais a Cristo, era quando ele, estava junto, com os irmãos, dele em Cristo. Então, a gente fazia nesse local. ele sentava ali, ia tudo, preparava tudo, está certo? Eu usava aqui, eu quero posicionar.